Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de Direito Constitucional. Hoje vamos dar continuidade. Se eu me lembro bem, na última aula nós falamos nesse módulo da situação norte-americana. E nessa parte de Direito Constitucional, que falávamos do constitucionalismo, que é o módulo 3, que acaba falando desse constitucionalismo clássico. Ele fala do clássico e do social, mas estamos nas constituições clássicas, que basicamente, Estados Unidos e a França. E aí nós falamos nos módulos 3.1 a 3.3 dos Estados Unidos. Falamos da história do país, falamos da constituição norte-americana e das emendas. Falamos de tudo isso e eu acho que seria interessante agora tratar a França. Só que no caso específico da França, é importante que a gente tenha noção, deixa eu ajeitar aqui o zoom, é importante que nós tenhamos a noção de que não houve apenas uma constituição na França. Então, eu achei que seria muito ruim pegar uma constituição e falar especificamente sobre ela, e que seria bem melhor para o aprendizado, falar da Revolução Francesa e do Abade Emmanuel Ciesse, que vai dar um panorama bem interessante do que foi a Revolução Francesa e o trabalho do Emmanuel Ciesse, principalmente do que é o Terceiro Estado. Então vamos começar a falar sobre a Revolução Francesa, Vamos contextualizar o que a França vivia naquele período e o que fez com que eclodisse esse movimento. Foi um ciclo revolucionário que durou aqui no finalzinho do século XVIII na França. E quais foram as causas desse ciclo? Eu gosto sempre de salientar a Guerra dos Sete Anos. Essa guerra acabou ocasionando ao mesmo tempo, indiretamente, a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos. Nós vimos isso na aula da História dos Estados Unidos. À época, quem era o rei da França era o rei Luís XV. Depois que acaba a Guerra dos Sete Anos e a França, como derrotada, ela acaba precisando de dinheiro porque ela acaba entrando em crise, o rei Luís XVI assume o país em condições muito ruins. E ele busca implementar um novo imposto, esse novo imposto, sobre a nobreza e o clero. Nós vamos ver que a tentativa de implementação desse novo imposto, ela é debatida pelo Abade Cies no livro dele, que ele fala até, ele cita como uma falácia. E, para a implementação desse novo imposto, ele consulta a Assembleia dos Notáveis e tem um pedido denegado. Ele decide convocar, então, a Assembleia dos Estados Gerais, que é de 1789. Essa Assembleia que não era convocada desde o começo do século XVII. Isso gera um grande furor lá na França, porque a França, os Estados Gerais, eram a representação da população, de um modo geral. Mais à frente, nós vamos falar especificamente dele, mas nós tínhamos o primeiro, que era o clero, o segundo, que era a nobreza, e o terceiro, que era tudo que não era clero ou nobreza, que era o povo. Só que os representantes de cada um desses estados, eles decidiam, e o voto, logicamente, se o clero e a nobreza se juntassem num voto, ganhava do povo, e o povo representava, acho que era de 95% a 98% de toda a população. Então, quando o rei Luiz XV, ele decide convocar essa Assembleia dos Estados Gerais, e decide implementar uma nova política de imposição tributária, há todo um movimento de revolta, por lógica. E aí, um dos clubes interessantes que aparecem à época, é o famoso Clube dos Trinta, ele começa a espalhar panfletos contra o ministro das Finanças do Rei, e pedindo, né, um homem, um voto, tirando muito daquela ideia da votação de acordo com os estados gerais. E aí que o Abade, Emanuel Ciesa, ele escreve o que é o terceiro estado. É um livro realmente interrogativo, a gente costuma falar dessa forma mais afirmativa, mas é um livro que se propõe a debater qual é o sentido do terceiro estado, e é esse livro que nós vamos falar dele hoje. O terceiro estado, ele acaba se autoproclamando a Assembleia Nacional, isso em 1789. É importante a gente verificar que essa é uma data importantíssima, é a data da eclosão da Revolução Francesa. O rei Luiz XVI, ele tenta atrapalhar os encontros que ocorriam na Salle des Etats, inclusive, se não me engano, ele pede para que lá ficasse interditado, porque haveria trabalho de carpintaria para que ele pudesse discursar, mas era toda uma manobra para evitar que o terceiro estado se reunisse da forma que estava se reunindo. O terceiro estado continua se encontrando ao ar livre e faz o juramento do jogo da pela. Eles mantêm-se unidos até que fosse feita uma nova Constituição. Então, muito embora os encontros não fossem mais na Salle des Etats, eles continuam com o propósito adiante. Aí, aos poucos, o clero começou a se juntar a eles, e também parte da nobreza e até do exército. Aí é um evento muito interessante, também nesse mesmo ano. A tomada da Bastilha. O povo disse, se não me engano, foi um jornalista que começou a espalhar um boato de que as tropas reais, elas se preparavam para pegar um ataque e para pegar a população desprevenida. Então, o povo começou a se munir de armamentos. Primeiro, foi no Hospital dos Inválidos, onde havia espingarda e canhões, e depois na Fortaleza da Bastilha, que era uma prisão e que guardava um estoque de pólvora. É por isso que se fala muito da tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha não era nenhum tipo de domicílio real, ou quando se fala assim, dá a impressão que entraram na casa do rei e tiraram-lhe a força. Era apenas um local de estoque, que tinha muito estoque de pólvora. É interessante que eles pegam pela frente aqui, nessa tomada da Bastilha, um general, que agora me foge de memória o nome, mas há um confronto, há mortes de muitas pessoas do povo, quase uma centena, mas é um confronto que o povo sai mais forte dele, de lá, inclusive esse general é decapitado, a cabeça é espetada numa lança e é exibida pelas ruas lá da França. E esse é um ponto importantíssimo, que a tomada da Bastilha, ela é considerada por muitos autores, o início não só da Revolução Francesa, mas também da Idade Contemporânea, que é um marco importantíssimo na história, da sociedade como um todo. E aí começa o movimento de criação legislativa, nessa Assembleia Nacional Constituinte, a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vem ocorrer também em 1789. Há uma tentativa de criação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadão, pela Marie Guzzi, que se não me engano é um pseudônimo, pouco tempo depois ela acaba sendo perseguida e guilhotinada pelos jacobinos, mas é interessante notar, eu vou fazer depois uma aula dissecando essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas ela era uma Declaração dos Direitos do Homem e Sexo Masculino mesmo, não é o homem no sentido de humanidade não, porque muito embora a ideia era de uma liberdade, ainda não era de uma igualdade dentro do povo. A gente costuma dizer que a primeira dimensão de direitos fundamentais é efetivamente da liberdade, depois vem os direitos da igualdade, depois vem a cidadania, depois vem toda outra sorte de direitos que a gente acaba conhecendo, o direito a um meio ambiente sustentável, e todas as dimensões que vieram daí. Mas é interessante notar que a tentativa da Marie Guzzi era de implementar uma Declaração que abarcasse também a mulher, porque a mulher, muito embora os movimentos fossem de liberdade, ela ainda era vista sem direito a voto, sem nenhum tipo de posição privilegiada socialmente. E aí ocorre a abolição do regime feudal, nesse período que a gente vê efetivamente a entrada nessa idade contemporânea, e o fim da isenção tributária para certas classes. O trabalho de hoje, diante de todo esse panorama que a gente deu da Revolução Francesa, e eu me comprometo depois a trazer talvez um ou outro documento legislativo francês e falar inclusive da tomada de poder por Napoleão Bonaparte. Mas o interessante, na França, nesse período, é exatamente o trabalho desse homem aqui, o Abade Emmanuel Cies, Emmanuel Yossef Cies. E aqui eu trouxe um pouquinho da biografia dele. O Abade nasceu em Frégeos. Frégeos é uma cidadezinha que fica aqui, a sudeste da França. E ele nasceu no finalzinho do século XVIII, faleceu no começo do século XIX. Ele teve 88 anos. Falei aqui finalzinho não, na metade, na verdade. No começo do século XVIII. Ele nasceu em Frégeos e morreu em Paris. Ele era filho de um coletor de direitos reais. Aqui é a foto dele. Ele estudou no seminário Santos Supis e entrou para a carreira eclesiástica, onde aos 27 anos ele foi nomeado cônego, e aos 36 ele virou vigário geral. Em 1787, ou seja, dois anos antes da eclosão da Revolução Francesa, apesar de já ser um abade, o abade é o principal nome dentro de uma abadia. tem abadias que são controladas por abadeças. Então é uma classe eclesiástica, uma classe dentro da igreja a qual ele pertencia. E apesar dele pertencer a essa classe, ele foi nomeado como deputado, representante do terceiro estado, naqueles estados gerais. Ele tinha um posicionamento de política de centro, isso é interessante, permitiu que ele fosse um dos poucos a sobreviver a uma das fases até mais duras da Revolução Francesa. E aqui uma curiosidade, ele apoiou o Napoleão no golpe que iniciou o governo, o golpe do XVIII de Brumário, e ele foi cônsul de Napoleão. Quando houve a queda do governo napoleânico para a Inglaterra, aquela batalha de Waterloo, a restauração da monarquia, aí ele acabou se exilando em Bruxelas. Ele retorna para Paris, quinze anos depois, e ele vem a morrer de velhice. Por esse posicionamento dele de centro, é curioso, ele talvez tenha sido das figuras mais importantes da Revolução Francesa, a única pessoa a conseguir morrer de velhice. Num período em que estava em alto o regicídio e a utilização da guilhotina, a gente percebe essa característica. A obra dele, ele tem outros escritos, mas seguramente a obra mais conhecida e de maior relevância, principalmente para a ocasião da Revolução Francesa, é o Ques Sequelette-Rezeta, da mesma data, 1789, que ele é encontrado em Portugal por essa editora, temas e debates, com o nome O que é o Terceiro Estado, que é basicamente a tradução, a tradução exatamente do que está escrito aqui. E no Brasil, ele é encontrado pela editora Freitas Bastos, com o nome A Constituinte Burguesa. É uma leitura pequena, são poucas páginas, acho que é um livro de menos de 100 páginas, dá para ler tranquilamente. E é um livro muito interessante, porque o Abade, apesar de ser um homem muito culto, ele não tem um juridiquês, então ele apresenta os fundamentos dele, de uma forma até bem leiga, é uma leitura bem tranquila, é bem agradável. E a leitura que eu gostaria que a gente firmasse um pouco aqui. Eu trouxe aqui para vocês, são os principais posicionamentos desse livro, do Abade, Emmanuel José Cies, Ques Sequelette-Rezeta, ou, em tradução literal, O que é o Terceiro Estado, e é aquela divisão que nós fizemos lá em cima, dos Estados. O primeiro Estado sendo o clero, o segundo a nobreza, e o terceiro o povo. E aqui a divisão, em capítulos, ele fala, nos três primeiros capítulos, sobre o Terceiro Estado, são as perguntas básicas, que aliás, eu trouxe aqui a primeira página do livro dele, no original, que ele pergunta, é o título do livro dele, O que é o Terceiro Estado? E ele responde, tudo, quer dizer, tudo. Na segunda aqui, ele vai perguntando, qual a posição do Terceiro Estado, dentro da ordem política? Aí ele fala, nada. Ele já responde, e é curioso que, essas três perguntas, e respostas, são os três primeiros capítulos dele, o nome. E a terceira é, o que quer o Terceiro Estado? E aí ele responde, ser alguma coisa. A devenir croquetioso. É uma ideia de que, é uma classe, que aqui, como a gente colocou, 98% da população, era o povo, que não era nem da nobreza, e nem do clero, eles queriam ser alguma coisa. E o Abade Emanuel Ciel, ele sai em defesa do Terceiro Estado, com uma ideia, de uma nova, composição social, que desse a esse Terceiro Estado, o que ele realmente merecia. Depois ele vem explicando, o que foi tentado fazer, pelo Terceiro Estado, o que deveria ter sido feito, o que ainda falta fazer, e fala da Assembleia Nacional. E eu trouxe aqui alguns pontos, desses capítulos, explicando, de uma maneira, não muito aprofundada, até porque é um livro, tranquilo de se ler, mas explicando, de uma forma, bem sucinta, quais são os pontos, apontados pelo, Abade. Então, na primeira que ele fala, que o Terceiro Estado, é uma nação completa, como, a resposta, do que é o Terceiro Estado, que ele diz, Terceiro Estado, em bom francês, tudo, quer dizer, tudo, ele fala, os trabalhos que sustentam a sociedade, recaem, sobre o Terceiro Estado. Então, ele chega à conclusão, na dissertação dele, de que os principais trabalhos, que davam suporte econômico, à França, recaiam sobre o Terceiro Estado. Por isso que ele chega à conclusão, de que o Terceiro Estado, é tudo, ou, de que o Terceiro Estado, é uma nação, completa. Aí, no segundo capítulo, que ele vem falar, o que o Terceiro Estado, tem sido até agora. E aí, ele chega à conclusão, de que não teve, até então, verdadeiros representantes, nesses Estados Gerais, e por isso, com relação a seus direitos políticos, é, parte nula. Ou, como ele fala, em bom francês, rien. O que o Terceiro Estado, é? Nada. Ou melhor, sendo mais, honesto com o que, ele pergunta, né? Porque, o que é o Terceiro Estado, ele responde tudo. E qual é, a posição do Terceiro Estado, na ordem política, que aí ele fala, nada. Ou seja, uma parte, nula, politicamente, por falta, e efetivamente falando, de representação. O terceiro capítulo, ele vai falar, o que pede, o Terceiro Estado, né? E, aí, ele elabora, três pontos. É, que os representantes, do Terceiro Estado, sejam escolhidos, dentre os pertencentes, ao próprio Terceiro Estado. Uma ideia, de representação. Outra coisa, deixa eu corrigir aqui, que não é, ficou tenebroso. A segunda coisa, que ele, diz que o Terceiro Estado, pede, que a quantidade, de deputados, seja de igual número, que é da nobreza, e do clero, né? Uma ideia, de igualdade, e uma ideia, de maior igualdade, ainda, que ele chega, a, a última, é, ao último pedido, né? Ao último conclame, a última, é, necessidade, de que os votos, sejam por cabeça, e não, por ordem. Muito parecido, com aquilo, que estava sendo, exposto, né? Em alguns, confletos, do famoso, clube dos 30, que nós falamos, há pouco, no contexto, da Revolução Francesa. No capítulo 4, ele vai falar, o que tentaram fazer, pelo Terceiro Estado. E aí, ele fala, primeiro, de várias partes, da sociedade francesa. Ele cita, como por exemplo, as Assembleias Provinciais. Ele diz até, que a ideia inicial delas, era muito boa, porque era um nivelamento, por propriedade, e não por ordem, pessoal, que é o que acabou ocorrendo. e ele acaba citando, né? Ampaçã, a nobreza, e também o clero. Ele não é um crítico tão ferrenho do clero, como é da nobreza, mas, quando ele fala dos privilégios, ele está atacando o primeiro e o segundo estado, né? Ele cita os notáveis, que é aquela Assembleia de Notáveis, que o rei Luiz XV, chamou, né? Para deliberar, sobre a implementação, do imposto. E, ele diz que essa Assembleia de Notáveis, vota apenas em favor, de seus próprios interesses. E, ele cita situações, em que votou contra o trono, e contra a nação. Aí, ele cita também, o fato interessante, de que a defesa, do terceiro estado, aparece mais entre escritores eclesiásticos, como no caso ele mesmo, do que de escritores não privilegiados. Aqui, ele critica a falta de combate, de que o terceiro estado deveria, brigar por seus direitos. Ele fala de como a proposta de equidade, no pagamento de impostos, era, na verdade, o reforço, da influência dos mais poderosos. Que é aquela, que ele conclama, que é feito, pelo rei Luiz XV, da Assembleia de Notáveis. Depois, ele fala também, da artimanha, que foi uma ideia, de proposta intermediária, pelo rei Luiz XVI. Ele cita o erro, de sugerir, uma constituição francesa, nos moldes da inglesa, porque surgiu, essa ideia. Porque, segundo ele, é uma diferença real, entre os dois estados. Porque, segundo ele, a realeza, o estado, melhor dizendo, do estado inglês, naquela época, não era um estado, que detinha, tantas classes, de privilégios, como detinha, o estado francês. Então, uma constituição, nos mesmos moldes, segundo ele, não atenderia, ao que era necessário. E, ele insiste, na crítica, de que a imitação, não se traduz, na boa condição, na boa condução, perdão. fazendo, mais uma vez, a crítica, à ideia, de uma constituição francesa, nos moldes da inglesa. No capítulo 5, ele fala, do que deveria ter sido feito, ele coloca a nação, e não os notáveis, como a quem se deve recorrer, quando a feitura, de uma nova constituição. Então, é a nação, que tem que criar. Ele fala, que as vontades individuais, elas são, os únicos elementos, da vontade comum. Mas, é interessante, como que ele, depois salienta, o conceito, do que vem a ser, vontade individual. De como que se chega, a vontade individual. Isso é, muito interessante. A nação, deveria ser convocada, para escolher, representantes, extraordinários, com procuração, especial, ou seja, só para esse fim, para definir a composição, da Assembleia Nacional Ordinária, que criaria, a Constituição. E ele cita, uma coisa interessante, que esses representantes, extraordinários, ele não gosta, da ideia, de que eles continuassem, a ter poderes, após a feitura, da Constituição, que eles próprios, ajudaram a criar. Ou, numa comparação, grosseira, seria como ocorreu, no Brasil, em 1988, que os constituintes, né, os que fizeram, a Constituição, em 1988, eram, é, parlamentares, que continuaram no poder, ou seja, continuaram se aproveitando, de uma estrutura, de Estado, que eles mesmos, construíram. O Cies, ele, ele critica isso, dando uma ideia, de que seria, a concentração, de um poder, muito grande, num grupo de pessoas, que talvez, se utilizaria, dessa construção, para atender, seus próprios interesses, e não, o da vontade comum. O que falta fazer? Ele fala, que é necessária, a execução, dos princípios, que ele traz, como importantes, imperiosos, para a construção, dessa nova Constituição. Ele diz, que cabe ao Terceiro Estado, os maiores esforços, para o primeiro passo, para essa restauração nacional. Muito naquela ideia, de criticar, que os maiores defensores, do Terceiro Estado, não vêm do Terceiro Estado, mas sim, de uma classe privilegiada, de pessoas, que pertenciam mais, à igreja. Ele chega a dizer, que o Terceiro Estado, ele precisa se reunir, ainda que em separado, da nobreza e de clero, para deliberar, suas ações. E por último, ele fala, da Assembleia Nacional. Ele cita, que a Assembleia, ela é apta, não a cuidar, de assuntos particulares, mas, os que são considerados, como uma massa. Então, veja bem, quando ele fala, que o interesse individual, compõe o comum, ele não está, desprezando, o interesse individual, mas ele não está, super valorizando, esse interesse. Os interesses, particulares, não devem ser, tratados, como importantes, na Assembleia. Apenas os, que são considerados, em massa. Diz ele, que todos os cidadãos, estão num globo, imenso. Ele dá uma ideia, de que, como se houvesse, um círculo. Aqui, eu não vou conseguir, fazer um círculo. Deixa eu pegar aqui, como, uma forma. Eu não vou conseguir, fazer aqui não. Mas, como se fosse, um círculo. E, ele fala, que a lei, ela está aqui no centro, e que, os cidadãos, eles estão, de forma, equidistante, da lei. Eles estão, como se estivessem no globo. Todos estão, à mesma distância, da lei. Não há, uma superposição. E, que a legislação, de um povo, só deve se encarregar, dos assuntos, de interesses, gerais. É, para evitar, privilégio, para evitar, essa classe, de garantias, que não são, comuns. E, ele termina, a exposição dele, falando, de uma forma muito interessante, que tudo que sai da qualidade, do cidadão, comum, não deve participar, dos direitos políticos. Ele chega a dizer, que, aquele que foge, aquele que, que passa-se a exceção, do cidadão comum, ele não pode, nem ser eleitor, e nem, elegível. Ou seja, aquele que, que pretende, um governo, para si, para, seus interesses, particulares, ele não teria, nem o direito, de se eleger, mas, tampouco, o direito, de votar. Porque, ele acredita, que, isso seria danoso, para, essa estrutura, de que, o terceiro estado, precisaria, para uma estrutura, no qual, o interesse comum, sobrepujasse, o interesse, particular, que não fosse, geral, que não fosse, atender, a toda, uma coletividade, e, nesse caso, coletividade, pode estar, muito bem, associada, a, o terceiro estado, já que, ele compunha, alguns falam, de 95, e outros, o próprio, abade, se esse, fala, de 98%, praticamente, é, a unanimidade, dos, da população, né? Então, dito isso, nós concluímos, essa aula, essa aula, era uma aula bem curta, era só para falar, realmente, apesar de curta, ela fala de muitas coisas, era uma aula destinada a falar, como eu disse, né? Da França, na, na configuração do que viria a ser, esse constitucionalismo, de natureza clássica, de, de criação, né? De direitos, de, de liberdade, e, e, que nós, tivemos, na aula, sobre constitucionalismo, a exposição, de que o constitucionalismo, clássico, abarcaria, principalmente, né? Como expoentes, dos Estados Unidos e a França, e, a França, na sua vertente, da Revolução Francesa. E, falamos também, do constitucionalismo social, no qual nós citamos, é, a constituição, é, mexicana, de 1917, e, a constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919. Eu, pretendo também, é, trazer mais conteúdo, sobre isso, sobre as constituições sociais, principalmente, as do México, e, a da Alemanha, né? E, relativamente, a França, especificamente, no que concerne, a França, eu tenho interesse, de trazer depois, sobre, a declaração de direitos, do homem e do cidadão, porque, ela é extremamente, importante, e, ela tem, partes ali, em que ela cita, o que que é necessário, para que algo, seja considerado, constituição, isso é, é preponderante, dentro de uma ordem, constitucional, que, estava se criando, no mundo todo, mas, por ora, a gente fica aqui, com a conclusão, desse, dessa aula, eu vou chamar, de aula 3.4, falando, especificamente, da França, no contexto, da revolução francesa, no qual a gente, contextualizou, e, da obra, do Abade, Emanuel de Osserps Ries, espero que vocês, tenham gostado, e, até uma próxima.